Olá, eu fiz o pedido de registro da minha marca de roupa há um tempinho, como pessoa física. Tem algum problema de eu criar um MEI agora? É recomendável você criar um MEI. Você já teve definido, já está concedido a tua marca como pessoa física para uma marca de roupa? Você registrou mesmo como pessoa física para a marca de roupa, que é produto, ou você registrou para comércio de roupa? Tem uma diferença aí, tá? Uma coisa é produto, marca de roupa. Outra coisa é o direito que você tem de ter uma loja para vender roupa. São coisas totalmente diferentes, ok? Se você criar um MEI, você pode, não é obrigatório já de cara, mas você pode transferir os direitos da tua marca para o teu CNPJ. Não é uma obrigatoriedade, porque o MEI se confunde com o empresário individual, com a pessoa física, tá? Mas é possível, ok? Recomendo sim que abra o MEI, e isso não vai interferir inicialmente no teu pedido de registro. Eu espero que esse vídeo que você acabou de assistir, tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre registro de marca. Agora eu tenho um presente. Eu estou liberando acesso gratuito a um módulo do meu curso, Proteção Descomplicada. Para acessar o curso, na descrição do vídeo você encontra o link. Corre lá, aprofunda o teu conhecimento, e vamos juntos proteger a tua marca, e proteger os teus sonhos, e proteger o teu negócio. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.